Olá e seja muito bem-vindo, sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Software Inc aqui no canal do Aka Mais do que um prazer ter vocês comigo Lembrando que se você gosta dessa série, se você gosta de Software Inc e quer ver mais episódios aqui no canal Não esquece de descer, deixar aquele like porque isso ajuda demais a série continuar, tá bom? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar todos os sininhos aí Porque todas as notificações, porque assim você fica por dentro não só dos vídeos de Software Inc Mas de todo o conteúdo que eu trago aqui pro canal, tranquilo? Fechou Galera, é o seguinte, tá? Olha só, no último episódio nós finalizamos o nosso Aka OS E além de ter finalizado o Aka OS, nós também imprimimos algumas cópias, né? Colocamos ele no mercado, né? Então ele tá aqui, ó Então criatividade inspiradora, qualidade é great, né? Qualidade muito boa Não é outstanding, acho que tem qualidade outstanding, ele só tá com great Não é, enfim, não é maravilhoso, mas é muito boa ainda Nós temos 100 mil cópias aqui impressas Por enquanto a gente tá com prejuízo de 691 mil doletas, né? Vamos dar uma olhada Vamos passar o dia aqui e vamos ver o que vai rolar, galera Eu tô curioso, eu tô curioso É, vamos lá, let's go E aí? Uh, 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 2.163.000 de lucro De lucro 1 milhão e meio a gente pagou só de distribuição aqui, galera Nossa, distribuição é caro, né? Eu tava pensando em talvez não ter printers e tudo mais Às vezes, talvez faça sentido ter Enfim, pagamos aqui 819 mil de royalties, né? Justamente porque nós contratamos o marketing e tal O sistema operacional não é todo nosso A gente tem uma porcentagemzinha lá deles Então, se fosse mais isso aqui, seria 4 milhões de lucro, né? Uau, uau Insano, galera, insano 4 milhões e meio aqui, ó Que foram as vendas Tá bom, né? Tá bom, ganhamos 8 mil de licenças aqui Vamos dar uma olhada aqui Pra gente ter uma ideia Eu acho que é... Cadê? Softwares Aqui, todos os softwares Eu quero ver justamente Não é aqui Aqui vai dar pra olhar Eu quero saber quantos usuários ativos Aqui, ó 32.983 usuários ativos, tá vendo? Então, assim, maravilhoso O marketing é extremamente efetivo, tá vendo? O navo é da bom Ou seja, você não consegue não tropeçar no A4S O marketing tá sendo muito bem feito Talvez esteja um pouco caro Talvez esteja um pouco caro Mas tá aí, né? Vamos ver aqui Eu coloquei o time correto Pra fazer suporte Eu quero o time de design O time de walker team Ok Eu quero só ver como é que a gente Se a gente consegue segurar O suporte por pelo menos um dia aqui, tá, galera? Por quê? Eu quero ver quantas cópias Nós vamos vender no próximo dia Vamos dar uma olhada aqui Eu ainda tenho quantas cópias impressas Deixa eu olhar Profit Cadê? Eu tenho 68 mil cópias impressas Então tá tranquilo, né? A gente pode manter isso aí Vamos dar uma olhada A galera aqui tá É Por um dia tá tranquilo, né? Por um dia o suporte do A4S tá bem sossegado Não tá subindo A galera consegue lidar com o suporte do A4S ali Tranquilamente, né? A galera aqui parada Vamos fazer tal Pá Terminou Let's go Vamos pro próximo dia Vamos pro próximo dia E dependendo Inclusive alguém aqui Já pode ser educado Quem? O Elwood Barrett Aqui Vamos Educate No que você pode ser educado Justamente em design Legal Faz design de áudio Tem mais um cara nível 3 Design de áudio Não seria uma ideia Ok, ok Vamos passar o mês aqui Vamos passar o mês Pum Quantas cópias? Meio que manteve, né? Meio que manteve Mas isso é bom e ruim Que provavelmente O número de usuários Subiu muito, né? Vamos dar uma olhada aqui Será que subiu muito? Número de usuários agora, galera Se eu não fosse cego Ali, ó 66 mil Tá vendo? Então de fato subiu bastante Nós temos quantas cópias? Em 32 mil Talvez a gente tenha que pedir mais algumas cópias aqui Beleza Grana a gente tá fazendo As coisas estão acontecendo O que eu vou fazer, galera? Eu quero mudar de lugar Eu quero ir pra outro lugar Nós vamos construir aqui nossa casa Tá? E eu acho que vai dar bom Eu quero aumentar a equipe Eu quero ter pelo menos 4 equipes É uma equipe pra marketing Uma equipe pra suporte Uma equipe desenvolvendo o AQOS E outra equipe que vai desenvolver Recursos pro AQOS Certo? Vai desenvolver os jogos A gente vai começar com a indústria de jogos agora Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Já volto com os 6 Eu vou ter uma olhadinha aqui E aí E aí Eu vou ter uma olhadinha aqui Eu vou te fazer Tchau, tchau. 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 Daí essa aqui vem assim, certo? Tchau, tchau. Isso vem assim, ok. Eu estou bloqueando esse lugar. Sério? Por que que tá bloqueando? Não tem nada bloqueado. Agora, deixa eu consertar isso aqui, galera. Um segundo. agora sim pessoal agora as escadas também escadaria que tá feita tá vendo agora nós podemos subir pelas escadas também geralmente coloca uma decoração alguma coisa assim a mais não coloquei aqui na frente faltou as coisas da recepção deixou até achar aqui recepção eu quero primeiramente o balcão de atendimento vou colocar ele exatamente a e é exatamente aqui eu acho eu gostaria que fosse aqui mas acho que atrapalha a porta então vai ter que ser aqui o balcão de atendimento ele está ao contrário perfeito agora sim agora o balcão de atendimento está correto vou colocar aqui uns lugares para galera esperar vamos colocar eu acho que eu gosto gosto desse para ser muito sincero é o vó é um dois e seria legal colocar alguns meio torto aqui mas não sei se eu vou conseguir e eu devesse colocar colocar um aqui então tá ótimo e aqui cadê as cadeirinhas para colocar cadeirinha também não dá e as cadeiras aqui não vai dar perfeito então vai ter que ser só dessa forma aí mesmo e tá ótimo na recepção a galera eu esqueci de espalhar lâmpadas eu realmente esqueci de espalhar lâmpadas eu vou colocar uma aqui um aqui salvo engano aqui eu coloquei umas lâmpadas na parede então tá tranquilo mas faltaram nesses corredorzinhos aqui e faltou também dentro dos escritórios um tem isso e o ar é faltou dentro escritório e na cozinha apesar de eles estarem bem iluminadas você precisa colocar as lâmpadas né então de fato faltou vamos colocar aqui primeiro na cozinha colocar aqui sempre nesse quadrado nesse quadrado nesse quadrado nesse quadrado nesse quadrado aqui tem uma cozinha no último mas tudo bem e além do mais nós vamos precisar colocar aqui também como é que eu vou colocar aqui será que não pode assim ok é que não gosta eu quero colocar no no topo mesmo vou colocar uma aqui e outra aqui sempre certo aqui e eu venho sempre aqui e eu venho sempre perfeito legal e faltou também no escritório né aqui na sala de reunião também acabei me esquecendo das lâmpadas vou colocar uma no meio não é o melhor lugar porque senão não vai dar para consertar eu vou colocar sempre uma aqui e outra aqui e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui bem como aqui e aqui perfeito legal então pronto né agora tá tudo feito aí a gente tem os banheiros tem a cozinha tem basicamente tudo feito o que falta agora para gente mesmo galera é contratar nosso pessoal então primeira coisa que eu vou fazer até sair no modo de de construção aqui né eu acho eu acho que tá correto talvez falte uma outra coisa a gente vai descobrir inclusive aqui já tá falando isso aonde aqui em cima a temperatura a temperatura vai acabar super aquecendo é isso deixa eu ver aqui galera um segundo beleza galera eu regulei em cima coloquei alguns ventiladores né alguns ventiladores ali acho que é o suficiente para não esquentar demais lugar acabei esquecendo disso de fato lugar com servidores estão eles esquentam a uma coisa que faltou aqui também galera que é muito necessário a gente fazer é um instintor de é o detector de incêndios assim que eu achar ele eu juro que a gente vai colocar eu acho que ele fica mais fácil de achar aqui na kitchen exato a gente precisa de um detector de incêndios em cima desses servidores que pode ser que dê problema aqui tá bom ok então feito com sucesso e agora galera eu preciso separar as áreas né também é um dos trabalhos que a gente tem que fazer separar a área por equipe aqui então essa segunda sala aqui segundo lugar isso aqui vai ser a área do waka deixa eu criar as equipes e distribuir em áreas e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona pronto galera eu criei os grupos aqui tá para criar os grupos eu só venho nessa opção aqui e daí você tem como adicionar e tudo mais o que que acontece porque que isso aqui facilita agora quando eu seleciono aqui por exemplo o as salas de suporte é automaticamente a sala de suporte tá as salas que são para o suporte que são destinadas ao suporte estão selecionadas então por isso que o grupo aqui é bem interessante e tá errado tá isso que não é do grupo do waka essa sala aqui é a sala da equipe de marketing se não me engano então deixa eu tirar isso aqui por enquanto perfeito ok e o que que acontece galera que que eu vou fazer agora eu vou equipar melhor algumas salas por exemplo a própria o próprio time do waka se a gente clicar aqui ó deixa eu vim aqui na no né um grupo se eu vim aqui no waka team quer ver ó vou selecionar select rooms que é esse esse andar aqui é dele né vamos clicar com o botão direito aqui e da switch team e colocar exatamente para o waka agora perfeito ok então agora tá correto deixa eu deixar os labels aqui para a gente saber qual time que tá trabalhando em qual andar que que acontece galera nós não temos computadores suficientes aqui tá isso aqui foi mais ou menos um estilo que eu criei só que cada grupo ele vai ter uma quantidade de pessoas trabalhando nele diferente então eu preciso de mais pessoas aqui no waka team eu vou ajustar isso aqui eu já volto com vocês beleza pessoal agora de fato o prédio tá construindo tá eu tava adicionando alguns detalhezinhos por exemplo os telefones aqui na na área de onde vai ser o nosso marketing telefones aqui na hora onde vai ser nosso suporte adicionando esse negócio esse inbox aqui ó onde a vai ser a cadeira do líder de cada time né cada time com liderando isso aí fica melhor e além do mais eu também criei aqui as demais salas por exemplo a gente tem as salas do europa universales 4 aqui que inclusive eu já posso até atribuir ao time do europa universales 4 ainda não tem ninguém lá a gente já pode fazer isso tá além do mais vamos selecionar a área do suporte aqui também inclusive a área do suporte tá certa a época o suporte em baixo tá suporte aqui não no marketing ok ok vamos trocar de time aqui também vamos para o suporte perfeito colocar o suporte no suporte e aqui vamos selecionar a área do marketing também e vamos colocar o marketing no marketing certo perfeito ok então pronto né galera a gente já tem a uma companhia uma empresa completa que nós temos a área de suporte temos a área de marketing temos duas equipes de desenvolvimento e temos ainda nossa própria distribuição de itens agora o que tá maravilhoso né quer dizer que nossos próximos lançamentos não precisa se preocupar tanto que que eu tenho que fazer agora galera eu preciso contratar um líder eu vou contratar um líder para cada time desse um líder para o time de suporte na verdade talvez o time de suporte eu mesmo faça manual tá tipo suporte eu vou colocar um líder mas não vou colocar no automático não eu mesmo vou fazer ele devagarzinho mas agora na área do marketing eu vou contratar um líder na área o marketing também talvez eu não precisasse mas talvez eu coloque automático agora o europa universais 4 eu vou deixar ele todo automático é um time que vai simplesmente colocar ali fazer o os próprios jogos dele tudo mais de preferência eu vou fazer o primeiro jogo e falar que ele vai tomar conta daquele pena aquela identidade daquela daquela identidade e que eles façam desenvolvam mais e mais mais um jogo sempre certo seria interessante não deixar na mesma época essas essa essas férias talvez talvez a gente mude porque essa aqui em janeiro nessa que eu vou colocar em abril e essa que eu vou colocar em junho e o marketing eu vou colocar em agosto talvez alguma coisa assim sei lá deixa espalhado eu não quero eles tenham férias tudo na mesma época não beleza então é isso né a gente já tem aqui toda a estrutura montada eu no próximo episódio eu vou contratar o restante das pessoas contrato somente os líderes de cada grupo vocês vão ver como é que funciona e vou deixar isso acontecer tá bom mas mas tô feliz nossa empresa que parece ser uma empresa de sucesso né a gente vai conseguir fazer alguns bons softwares aqui tudo mais eu gastei galera umas três horas nesse episódio eu nem tô zoando tá foi mais ou menos umas três horas mas tá bom saiu o episódio aí e infelizmente eu não fiz não consegui fazer um fast-forward aqui para vocês mas foi mais ou menos umas três horas para construir isso aqui para vocês tá bom mas por aí tem vocês comigo aquele abraço do ar que até o próximo episódio onde nós vamos desenvolver nosso Europa Universalis 4 aquele abraço e tchau tchau